Fala galera, beleza manos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Blucky. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui, rapaziada, a melhor configuração de desempenho pra você colocar aqui no seu Fortnite, beleza? Seja você que joga no console e também você que joga no PC, cara. Eu mostro no PC e também eu mostro no PlayStation 5, que é o console que eu tenho, cara. E pra você que não sabe, desde o capítulo 1, muitos pro-players, cara, vem utilizando aí o modo de daltonismo pra ganhar boa vantagem competitiva aqui no Fortnite. Que é simplesmente você conseguir enxergar melhor quem tá dentro da tempestade, cara. E eu considero que é realmente uma boa vantagem competitiva mesmo. Eu comecei a usar, cara, e tô vendo muita vantagem, mano. Recentemente também eu comecei a ver uma galera comentando que tem uma nova configuração de daltonismo que também é boa, cara. Ela não muda muito as cores do game, porque pra muita gente uma das coisas que incomoda usar o modo de daltonismo é porque muda muitas coisas do jogo, cara. As pessoas estranham muito as cores, mas é isso aí, galera. Isso não quer dizer que esse novo modo seja melhor que usar as configurações de daltonismo que eu trago aqui pra vocês hoje, tá, cara? Porém, você estranha menos e dá uma boa vantagem também. Hoje eu uso essas configurações aqui de daltonismo já faz um tempo. E hoje no capítulo 2, temporada 5, quase na temporada 6, cara, eu irei passar aqui pra vocês a melhor configuração de daltonismo aqui no Fortnite, que é bem bacana. Eu sei que vai ajudar a muita gente, cara, a começar a distribuir bala aqui na tempestade. E eu também explico quais são as diferenças de cada e também qual vale mais a pena você usar e qual é a que dá mais vantagem e a que dá menos vantagem, cara. O vídeo de hoje é um vídeo sem mais comparação mesmo. E aí sim, rapaziada, sem mais enrolação. Se você gostar do vídeo, cara, não esqueça de se inscrever, mano, deixa o like e se puder apoiar na loja de itens, basta usar o código que tá aparecendo na tele agora, tu me ajuda pra caramba mesmo, tá, galera? Então é isso aí, mano. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, rapaziada. Então, bora lá, rapaziada. Primeiro de tudo, eu vou, óbvio, colocar o modo de daltonismo desligado aqui pra vocês verem como que fica, tá? E, mano, queria dar uma dica pra você aqui que vai fazer essa configuração no PC, cara. Se você vai fazer a configuração de daltonismo aqui no computador, recomendo você colocar o modo de desempenho, tá, cara? Porque o modo de desempenho, ele desliga a nevo e a nevo atrapalha pra caramba mesmo quando você tá jogando o jogo, cara. Você não precisa enxergar muito longe por causa da nevo. Então, mano, se você tem o modo de desempenho, agir o modo de desempenho, cara. Infelizmente, console não tem como, mas se você é PC, cara, recomendo pra caramba você ativa, beleza? E, cara, bora começar aqui pelo modo de daltonismo desligado, que como vocês podem ver, mano, dá pra enxergar, cara, tudo perfeitamente com o modo de desempenho, é claro. Dá pra ver os inimigos, cara, se tivesse inimigo, né, não tem, mas se tivesse, daria pra você ver eles passando, mano, tá ligado? Tudo normal, cara. Comparado, hein, mano, a tempestade do capítulo 1, pra quem não se lembra, era muito mais difícil de você enxergar a safe ser um modo de daltonismo, cara. É praticamente impossível, mano. No capítulo 2, cara, que é esse capítulo agora, eles mudaram a tempestade, mano, dá pra você enxergar muito melhor, cara. Como dá pra ver aí, eu consigo enxergar tudo como se não tivesse a safe, tá ligado? Isso também é por conta do modo de daltonismo, é por causa do modo de desempenho agora que chegou no jogo, que facilita pra caramba a gente chegar na safe, cara. E é isso, mano, vocês também estão vendo aí no console como que fica. Console, cara, é um pouco pior, porque como eu falei, console tem um gráfico melhorado, cara, tem sombra, tem um tanto de parada, então acaba não ficando a mesma coisa de PC, cara, mas você pode colocar também no console, porque vai valer do mesmo jeito, o que é bom pra um, cara, é bom pra todos. Então, é isso, rapaziada. Bora aqui pro nosso próximo modo do jogo, mano, que é o famoso modo de deuteranopia, cara. Palavra difícil de falar, mas tá aí, mano. Então, bora aqui pra esse modo de deuteranopia pra gente ver como que fica. E, galera, esse próximo modo, que é o modo de deuteranopia, é o modo, cara, que o Mongraal utiliza aí hoje, cara, que deixa as cores do jogo muito mais puras. Infelizmente, eu não gosto muito desse modo, pois é muito difícil de você se acostumar com as cores, cara. Fica muito estranho mesmo. Já teve uma época aí que eu usei, mas não consegui me adaptar, cara. Então, eu tirei ela e coloquei outra. Mas você aí consegue enxergar bem as coisas, com detalhes. E, cara, é bem melhor que o modo normal do jogo, com o modo de deuteranismo desligado. Esse deuteranopia é bem melhor que ele, cara. Você aí consegue enxergar muito bem. Porém, cara, ele deixa as cores do jogo muito mais escuras, como vocês estão vendo. Fica muito forte, cara. Eu não gosto muito disso. E tem pessoa que não consegue se adaptar, cara. É muito estranha essa configuração, mas é uma configuração muito boa, cara. Porém, é até um problema que é na parte da noite, mano. Você não enxerga tão bem a save. Porque, como eu falei pra vocês, ele deixa a coisa mais forte, mais escura. E na noite, cara, em vez de melhorar, acaba piorando, mano. Atrapalha muito na parte da noite. Então, se você estiver na noite, cara, em vez de você querer colocar esse deuteranopia, deixa o modo normal mesmo, que vai estar bem melhor, rapaziada. Então, é isso aí, mano. Então, já fica ciente disso. Porque na parte da noite, ela é ruim pra você utilizar, cara. Vai ficar bem difícil enxergar. E é isso aí, mano. Sem mais rolação, bora aqui pra nossa próxima configuração de daltonismo. E, galera, esse próximo modo da nossa lista aqui, mano, é o modo de protanopia, mano. O famoso modo que muita gente vem utilizando atualmente. E, como dá pra ver, cara, ele não muda muito as cores do jogo. Tem uma leve mudança, mas não foge muito do padrão. Mas, cara, esse é o modo que você consegue enxergar melhor dentro e fora da tempestade, como dá pra vocês verem aí, cara. Eu consigo enxergar tudo com muito mais detalhe, muito mais nitidez e muito melhor, cara. Tanto de dia como de noite, esse modo funciona muito bem, mano. É o modo que eu utilizo e também é o modo que eu recomendo vocês utilizarem, cara. Seja pra você que joga no PC, no console, no mobile. Qualquer modo, esse é o melhor modo de daltonismo que tem no jogo atualmente, cara. E é claro o que traz a melhor vantagem competitiva, mano. O Burgos, esse modo, se eu também não estou enganado, o Black, o Black Cauts e o King BR, cara, também utilizam esse modo aqui de protanopia, se eu não estou enganado, mano. Mas as cores mudam um pouco de padrão, como eu falei, mas não é lá aquelas coisas. Continua praticamente a mesma coisa, mano. Mas se você se sentir incomodado, eu recomendo que você faça uma nova configuração aqui do protanopia, cara. Então esse aí, mano, foi o nosso terceiro modo aqui. Bora aqui pro nosso quarto e último modo de daltonismo aqui do jogo. E galera, esse último modo aqui, mano, é o tritanopia, cara. Na minha opinião, esse é o pior modo de daltonismo que existe no Fortnite, mano. É o que ninguém deveria utilizar. Como dá pra vocês verem aí, mano, é muito difícil você enxergar através da tempestade. Fica muito claro. Claro demais, mano. Assim você não consegue enxergar nada, mano. Mas comparado a do capítulo anterior, fica muito melhor de você enxergar dentro e através da safe, cara. Porque como eu falei, a tempestade foi reformulada nesse capítulo de agora. Porém, atrapalha muito esse modo de tritanopia comparado aos outros. Até com daltonismo desligado, fica mais fácil de você enxergar comparado ao tritanopia, cara. A única coisa desse modo que chama atenção são as cores do jogo, mano. Que ficam muito mais vivas e ficam muito mais bonitas, cara. Tirando isso, se você quer alguma vantagem aqui competitiva no Fortnite, não vale muito a pena você utilizar esse modo de jeito nenhum, cara. Recomendo muito você utilizar o protanopia ou o deuteranopia, cara. Mas dê preferência ao protanopia, que pra mim, como eu falei, é o melhor modo de daltonismo do jogo. Ou a nova configuração que tá rolando aí na internet, que é uma configuração personalizada, que você configura tudo, cara. Intensidade do daltonismo, o brilho do game, você configura tudo, tá ligado, mano? Então você consegue enxergar direitinho com essa nova configuração. Só você pesquisar aí, tá, cara? Então isso aqui tá fugindo um pouco do meu assunto. Então se você estiver curioso, só dá uma pesquisada no YouTube que vocês encontram, tá, cara? Então é isso aí, rapaziada. E se for o vídeo, mano, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, mano. Deixa o like, cara, que vai ajudar pra caramba a minha divulgação do canal. E, mano, se você quiser me apoiar na loja de itens do Fortnite, basta utilizar o código YOUTUBEBLUK, que tá aparecendo na tela e agora, assim tu me ajuda pra caramba, tá, galera? Então é isso aí, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu. Fui!